Revista It está de volta e eu te mostro agora a iniciativa do curso de Relações Internacionais da UFSC. Eles reuniram 700 estudantes em uma simulação de uma reunião muito importante. Os alunos representavam países diferentes com as suas intenções, com as suas mudanças e o resultado, galera, está muito legal. Pega essa! Mais de 20 escolas catarinenses se reúnem na Universidade Federal de Santa Catarina para fazer o quê? Discutir e achar intenções e ações para resolver problemas mundiais. Eles representam países diferentes e estão até caracterizados. Vem comigo que eu vou te mostrar como está sendo essa experiência. A sexta edição do projeto CIEM, simulado de organizações internacionais para o ensino médio, é uma sacada organizada pelos graduandos do curso de Relações Internacionais da UFSC. Ele reuniu cerca de 700 estudantes das mais diversas escolas. A ideia é fazer com que os estudantes simulem os processos de tomada de decisão dentro das principais organizações mundiais, imitando as reuniões de setores da alta cúpula de decisões, como a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, representando as opiniões e defendendo as ideias de países diferentes. Com lugares destinados a cada delegação, plaquinhas que representavam os países para comparecer até a mesa e discursos dignos de grandes embaixadores, a galera de fato representou e comprou a ideia do simulado. O objetivo, na verdade, é que cada país represente, cada delegação represente a posição do país. Então, alguns países têm uma posição mais crítica e eles devem representar aquela postura. Outros, talvez tenham posturas que eles individualmente não concordem, mas eles precisam fazer o exercício de defender a postura do país o qual eles representam. Além disso, o senso crítico está presente no CIEM, em cada tomada de decisão da galera. Qual a importância de simular essa ação com os alunos de ensino médio aqui de Santa Catarina? Bom, o nosso objetivo, na verdade, é que os estudantes de ensino médio, eles tenham uma forma mais interessante de estudar e de debater assuntos que são da atualidade. Geralmente, procuramos temas que sejam temas polêmicos e temas que sejam contemporâneos. Então, acreditamos que isso possa ajudá-los, tanto no vestibular quanto no Enem. Fazendo parte da organização do evento, Beatriz é aluna do curso de Relações Internacionais e foi a partir da simulação há seis anos atrás que ela tomou a decisão pela profissão. Eu acredito que o importante do CIEM é dar uma consciência para os alunos que eles não são só florianopolitanos ou brasileiros, mas que eles podem ser cidadãos do mundo e que eles podem ser produtores de uma mudança. Então, por mais que Florianópolis pareça uma ilha perdida no meio do mar, eles fazem parte de uma coisa maior e eles fazem parte do mundo, eles têm que estar engajados com as questões pertinentes ao tempo deles. Eu participei da primeira edição do CIEM, foi em 2011, então foi uma experiência super interessante para mim. Eu estava no segundo ano e foi o marco para mim de como eu escolhi a minha carreira de verdade. Eu vim no CIEM, me encantei e escolhi Relações Internacionais para a minha vida. Então, o CIEM foi um marco. Se para a Beatriz a experiência foi incrível, como será que foi para essa galera poder realizar e fazer parte do evento? Eu fiquei chocada com o CIEM porque foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida escolar. E é incrível porque não é só a minha escola, são escolas de Floripe, algumas de Aragua do Sul e tem muitos conhecidos. E antes do CIEM, ano passado, eu não era interessada em geografia e essas coisas. E esse ano eu até cogito fazer geografia depois de ter participado do CIEM e aprendido sobre. É incrível porque não só aprender os temas atuais, que podem cair no vestibular de alguma forma, mas também o posicionamento dos países. Tipo, eu fui em Irã e Sudão, países que eu nunca saberia do que se passa, sabe? Vocês estão representando o Iraque, vieram do colégio de geração, estão até caracterizadas. Como é que está sendo essa experiência para vocês? Está sendo bem única, sim. É muito legal ver como os países se posicionam e como a gente consegue aprender tanta coisa só vendo dos posicionamentos das outras pessoas. Gabi, para ti, teve uma fase de preparação. Vocês tiveram que pesquisar e estudar sobre o país. O que você conseguiu aprender diante disso? Olha, só no momento em que a gente teve que ir no site, ler tudo sobre o nosso posicionamento, sobre todas essas coisas, a gente já conseguiu saber sobre a nossa delegação e sobre as demais que estavam junto com a gente, entendeu? E, nossa, isso é um preparamento incrível, entendeu? E vai ajudar muito a gente, com certeza, no futuro. Como que está sendo se colocar no lugar de uma pessoa que mora, vive na Arábia Saudita? É legal, é legal. Tu vê que as pessoas acabam não olhando tão bem para ti, tipo, olham estranho, mas tu tem que enfrentar isso para poder ser quem tu está sendo, né? Entrar no personagem. E como que tu enxerga isso para a tua futura profissão, para o vestibular? Isso está te ajudando a entender melhor o contexto do mundo? Para mim a profissão não vai ajudar muito, mas para o vestibular vai ser uma coisa que vai ajudar, porque além de estar integrando a gente nas atualidades, é uma coisa que vai dar uma tranquilidade maior na hora que a gente for colocar na prova, né? Acho que ali é uma situação boa que tu vê o risco, tipo, tu vai se sentir fora da tua zona de conforto e tu vai ter que lidar com isso. Então é bom. Dinamarca e Costa do Marfim juntos! E aí eles já se conheciam porque eles estudavam na mesma escola e agora se reencontraram. Como é que está sendo participar do evento e ainda poder reencontrar os amigos? Ah, está sendo uma experiência muito boa. Para mim já é a segunda vez, para ela também. Ano passado a gente fez juntos, mas agora estamos em delegações diferentes. Mas está sendo uma experiência muito boa porque a gente pode descobrir vocações, e além de reencontrar amigos, é uma experiência muito boa para conhecer um pouco mais da realidade, do que é o mundo lá fora e dos problemas. E é uma experiência muito válida para todo mundo que está aqui. E para quem já participou e voltou este ano, a experiência foi ainda mais divertida. No intervalo não é só tempo de discutir, procurar alianças, é hora também de se maquiar, né? Era isso que você estava fazendo aqui. Sim, estava retocando, né? Tem que manter a elegância para o evento, né? Já que eles fazem isso com tanto cuidado. O que vocês estão representando aqui no evento? Que país vocês estão representando? A Mauritânia, a República Islâmica da Mauritânia, por isso a gente tentou trazer o VEL. Na verdade eles chamam de IHAB, a gente teve que pesquisar para isso e tal. E acho que é isso. Vem cá, eu não conhecia esse país. Vocês conheciam também? Como é que foi? A pesquisa foi depois que o professor passou. Nós também não tínhamos conhecimento do país, acho que a maioria pelo menos. E o nosso professor passou, a gente teve que fazer uma pesquisa profunda. E ele até brincou que tinha coisas que nós passamos no trabalho que nem ele sabia. Então, tipo... É o país que tem poucas informações sobre. Então teve que ser uma procura de muito tempo para conseguir encontrar informações que realmente fossem reais e que não fossem fontes confiáveis. Eu, ano passado, o pessoal do segundo e do terceiro era o que participava mais. Eu só estava mais observando e aprendendo. Daí, esse ano, eu fui lá na frente falar diversas vezes, tipo, dando a nossa opinião e confrontando os outros países. E daí, tipo, é muito mais legal, assim, porque você está participando do negócio mesmo. É muito diferente. Como é que é colocar a cara, a tapa na frente de mais de 100 pessoas e defender os seus ideais? É de se tremer todo, né, cara? Dá aquela respirada. É bem agoniante, assim, mas você se sente no poder, tá ligado? Eu senti... Sentiu a Dilma ali, eu senti... Melhor que ela. Michel Temer. E não foram só os alunos que aproveitaram o CIEM. Os professores curtiram e concordaram que a sacada auxilia a galera a compreender melhor os conteúdos passados dentro de sala de aula. Se eles falam de crise migratória, eles vão colocar a história, a geografia, a sociologia, a filosofia, vários dados nesse entorno e vão fazer discussão. Fora que é realmente recompensador ver adolescentes tomando coragem para discursar na frente de 600 pessoas, 700 pessoas. Então é um evento muito bacana. Você descobre jovens talentos, tanto na hora de escrever um bom discurso, quanto na hora de falar um bom discurso. Então é um evento muito bacana quando coloca esse jovem em contato com outro universo para além da sala de aula. Você leva a sala de aula num outro patamar. Então é muito bom. Eu vou para o intervalo comercial e você não sai daí que daqui a pouco tem mais. A gente vai te contar a história de uma garotinha de Joaçaba que está manando muito quando o assunto é esporte. Não sai daí. Eu vou para o intervalo comercial e eu vou para o intervalo comercial e eu vou para o intervalo comercial.